Meditações Diárias Sou Tione Carla Baldos, atuo como pastora na paróquia Vale do Iguaçu, sino do Norte Catarinense. Olá, você já ouviu a expressão Deus está no controle de tudo? Quando na vida tudo vai bem, é fácil dizer Deus está no controle de tudo. E quando na vida as coisas vão mal, sombras e trevas crescem ao teu redor? Quando você se sente sozinho, angustiado, abandonado, preocupado ou que não vê uma solução para a sua situação? O profeta Isaías, capítulo 45, versos 6 e 7 escreve Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Quando a vida não vai bem, o desafio permanece em contemplar e em testemunhar a soberania de Deus. O seu poder criador e restaurador. O amor daquele que cria e sustenta a vida. A confiança em Deus nos leva a superar os tempos difíceis e a seguir em busca de um esperançar que possibilite a percepção de novas oportunidades. Que nos faça enxergar que há uma luz que ilumina o caminho, indicando que é preciso continuar a caminhar, a seguir em frente. Com a morte de Jesus na cruz, foi-se a confiança dos discípulos no Messias. Depois que o sol se ergueu e brilhou novamente no domingo de Páscoa, o coração das pessoas se encheu de novidade de vida, de esperança. Os olhos viram o que parecia ser impossível. Jesus estava vivo. Olha só, é um convite, os textos bíblicos são um convite para que você possa confiar em Deus. Ele há de restaurar a tua vida, trazer alegria e sustentação à sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, a nossa vida está em tuas mãos. Cremos em ti, Senhor, e queremos confiar cada dia a mais de que tu possas restaurar a nossa vida, fazer brilhar o sol da alegria, da esperança, de um esperançar que coopera com o mundo melhor. Se conosco, Senhor, nos dê um dia abençoado, um dia tranquilo, cheio de paz, com muita coragem e ânimo, para lutarmos, para que a vida seja sempre propagada e abundante para todas as pessoas e também para a natureza. Em nome de Cristo Jesus, agradecemos a ti. Amém. Abençoado o dia para você. E lembre-se de confiar em Deus e de cooperar para tornar este mundo um mundo melhor para todas as pessoas e também para a natureza. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.